Tipo, nossa, coca-bum! Olha, eu queria dizer aqui que a Karen é uma insuportável. É, a Karen tem esse poder de fazer as pessoas gastarem. Então ela te leva pros lugares. A pessoa gastar um monte de dinheiro, eu nem queria. Tipo, nossa, coca-bum! Ela nem gasta muito, ela faz você gastar por ela. É a Karen que fica fazendo todo mundo gastar, né? É verdade. Ela fica feliz com isso. Acho que é um fetiche da Karen, é isso. E os outros gastando nos lugares que ela leva. Mete a faca nessa f***. Vai ter! Adulken! Adulken! Olá, pessoas incríveis da internet. Eu sou a Karen Bachini e hoje vai ter uma festa da firma. Que é uma festa... Ah, sim, estão falando que vai ser uma festa super incrível. E aí eu pensei assim, comprei uma roupa, foi super arrumada. O tema hoje é 1,60. E aí, já que estou aqui em Los Angeles, decidi ir na melhor maquiadora. 5 estrelas dessa cidade. O que vocês acham que vai me aguardar este dia? Será que vai ser uma maquiagem belíssima? Ou será que não vai? Vamos descobrir agora. Gente, cheguei aqui no salão da maquiadora. Ela tá chegando, ó. A câmera tá escondida. Tá louca? Olá, Karen. Tudo bem? Como você vai querer sua maquiagem? Ai, eu quero uma maquiagem bem bonita, mas eu não sei. Pode fazer alguma coisa do seu gosto. Ai, então tá bom. Como é que é a sua pele? Olha aqui, amiga, minha maquiadora. E aí, Karen? Francine, conta pra mim. Qual o cílio que você vai colar em mim? Ai, eu vou colar o que eu não te entreguei, né? Na sua casa. Pior que agora, eu acho que ele já chegou, hein? Eu é que não tô no Brasil pra receber. Na verdade, a Francine vai me transformar nela. A nossa não explicou, né? É, a gente não explicou. Eu só guianei vocês. Não, eu falei que ela tem que me transformar nela. Eu vejo que você não usa muito reboco. Tipo, você usa um estilo diferente, assim, uma coisa mais fashion, assim. Às vezes eu uso um de rebocão. É? É que eu tenho preguiça. Vou ser bem sincera. Eu amo ser drag. Eu só tenho muita preguiça de colocar maquiagem em mim mesmo. Então, eu vejo... É, eu tô com medo de apresentar um produto e a Karen fala assim, não, 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 esse produto tem um produto tal, tal. Tem parabéns, ela está na luz. E ela toca aqui na janela. Eu já usei, tá? Pode apresentar. Dá pra ter farsalho? Já, pode apresentar. Porque é o Liquid Glass, gente. Vamos hidratar a pele de Karen. Gente, eu... Ai, meu Deus, ardeu! Brincadeira. Não, eu... Eu ia falar agora, eu fico nervosa de maquiar os outros. Eu fico, tipo... Ainda mais a Karen, gente. Eu vou ficar, tipo... Depois eu vou falar mal dela na internet. Bem, eu acho que teu olho está um pouquinho preto embaixo. É, talvez eu não sou muito boa em tirar maquiagem. Vou pegar água, sei lá. Senão as pessoas vão falar assim, nossa, ela está cheia de... É, outro dia eu saí com a cara toda maquiada daqui. Aí todo mundo na rua deve ter achado que eu estava muito louca. Olha, coisas que eu não sei fazer. Colocar maquiagem. Tirar maquiagem. Ó, eu indo aqui, ó, limpar, ó. Não, olha só essa maquiadora. É, top, né? Cinco estrelas, tá? Cinco estrelas, olha aqui. E o botanete dela ainda é de ontem. Agora eu vou furar teu olho. Aí você dá um pulo, eu... Não, agora não. Ó, tá preto, gente, ó. Tá. Vocês verem a blogueira que vocês assistem. Eu não le maquilei direito. O skincare tá tendo. Não tá tendo, né, na verdade. Nossa, mas ontem eu cheguei tão cansada em casa. Que eu só tirei a maquiagem. Tirei a maquiagem. E aí eu fui dormir. Sim. E não passei nenhum produtinho na minha cara. Eu não espalhei direito o Farsali. Iiii, aqui, ó. Quatro estrelas já. Eu passo, tipo, eu meto o primer. Não sei se você gosta desse. Eu gosto. Gente, eu tô com medo de encostar na cara. É, ela tá com medo. Pode encostar, Francine. Ó, passar no nariz. Ela tem a mão leve, mão de fada, mão de princesa. Tô avaliando. Não, eu tô com a pulseira tacando na cara. A gente tá igual esse aí, pessoal que vai pra rave. Muito. Com várias pulseirinhas. Mas olha só, eu tô com a pulseira de menor, né? Não tô com a pulseira de menor, né? Não pode fazer nada. Por isso que você não tá indo pra festa, né? É, pois é. Tipo, assim, tipo... A criança, por exemplo. Aquela como se fosse a doida de beber, né? É porque aqui, no Brasil, tipo, depois dos 18, você pode beber normal. Mas aqui é só depois dos 21. E eles são muito rígidos com isso. Tipo, não pode nada, nem tá presente, praticamente. Nossa, é. E eles ficam, tipo, em restaurante, em cima mesmo. Ficam. Que baixa que você usa? Pode escolher, que louca. Mentira, não tem muitas. Tem, tipo, da Urban e tem da XC. Caraca. Só, acabou. Só tem isso. E o corretivo... Achei que você ia traduzir nas cinco opções, assim, tipo... Não. Tá. Porque eu preciso viajar pra próximo destino e só tenho 23 quilos. Entendi. Ah, onde é que você vai? Eu vou pra Dubai. Mentira. Você já foi? Nunca fui. Nossa, foi. Eu tô morrendo de medo de me lincharem lá. Vou ficar duas semanas e eu preciso comprar. Essa é só apertar. É. Vou escolher porque eu nunca usei essa aqui. Olha, eu não vou fazer com isso. Acho que você pode virar um pouco, senão... É. Eu não sou muito boa, bologueira. Se eu faço isso, cai toda a base na minha roupa. Ah, você passa direto no pincel? Ou você passa com esponja? Eu passo, tipo, aqui. Olha que coisa de ex-maquiadora dos anos 80. E deixa eu te perguntar, você sempre gostou, tipo, de ver o... Sei lá, de aprender os produtos, saber, tipo... Os ingredientes deles, assim, tipo... Porque eu vejo que você tem, tipo, um QI a mais, assim, quando fala de make, essas coisas assim. Então, eu não gostava de nada de maquiagem. Olha, eu não faço base no meu pescoço. Não faço. Já tá com cinco estrelas de novo, olha. Dá preguiça. Não, o pior é que eu nunca limpo no pescoço, quando, tipo, depois... Depois faz a Kylie Jenner, desce a toalha e sai tudo sujo aqui. E as pessoas falam que a gente não limpa a pele. Não, eu fui aprendendo com o tempo. Porque eu sou chata, assim, do... Tipo, se dois produtos custam o mesmo valor, qual que é a diferença de um pro outro? Pra eu saber qual que é melhor. É difícil, né? Cara, ultimamente eu cheguei à conclusão de que eu comecei numa pira de ingredientes melhores e eu não queria parabéns, ingredientes ruins e fragrâncias. Só que aí os produtos sem parabéns e ingredientes ruins, eles mofam e eles não duram, sabe? Então, e o de fragrância, sem fragrância eu não uso, uma louca. Porque você fica com preguiça. Porque a fragrância é gostosa. Então eu tô revendo a minha vida agora, eu não sei. Do nada virou um documentário de... Minha vida, eu sou muito dramático. Eu tô falando uma gringa, assim, sabe? Então, foi então que eu mudei a minha vida. Não sei. Mas assim, por exemplo, até comida, você vê, assim? Não, comida eu não vejo nada. Mas eu sou assim, tipo, ah, eu só uso açúcar quando eu tô com um nixaqueca. Açúcar é a minha droga. Entendi. E no resto dos dias eu tento não comer porque eu acho que faz mal, sei lá, alguém diz que faz mal. Daí eu tento economizar. Uhum. Do nada virou um papo... Virou um papo cabeça, né? É. Porque eu tô uma zoeira. E você sempre gostou de maquiagem? Não. Nossa, eu era zero vaidosa. Aí, tipo, sei lá, nos dois anos a praticar comecei a me interessar mais, assim. Eu tenho fases. Às vezes eu quero muito fazer reboco. E às vezes eu, tipo, nossa, não quero nada. É, vou passar isso daqui, então meninas da Naked. Tô ficando. Vou passar... Agora que eu subo que eu curto. Tô pensando aqui, tipo. Não, tá mais calma. É que tá relaxante. Tá fazendo carinho. Tá gostoso. Espero que você esteja confiando aí. Eu tô. Eu vou sair assim, tá? Vou tirar fotos e fotos hoje na balada. Aí vai lá o flash, assim, na cara e aqui. Tipo, vocês... Mas aí não foi culpa sua porque você tá usando os meus produtos. É, é verdade. Só se usar um pó muito ruim, ou sei lá. Não. Ah, mas se também tiver, a gente não tirou muita foto com flash. Vamos dar uma olhada? Então, Jaclyn, né? A gente tava fazendo uma make profissa. Olha, mais uma estrela. É, aí seis estrelas aqui. Olha só. E você aprendeu a maquiar como? Então, a Mari me ensinou muito. Mas, assim, maquiagem é praticando, né? Tipo, você vai lá sozinha. E, tipo, você deve olhar a maquiagem sua. Tipo, de um ano atrás, já deve achar uma merda, né? Tipo... Eu falo, meu Deus, como é que eu saí com essa cara? Aham. Até, assim, às vezes, tipo, de um mês atrás, eu olho, assim, falo, meu Deus. A minha é de ontem mesmo, eu olho e falo, meu Deus. De onde eu sinto? Por que que eu saí assim? Exatamente. Ainda bem que o tempo passa, né? A gente evolui. Mas, é, tem... Eu lembro que eu fazia, assim, contorno muito enelada. Tipo, nariz. Nossa. Eu até hoje faço. Nossa, e um blush aqui. Aí eu penso, caraca, eu não tinha como espumar isso ontem. Mas sabe o que que até hoje me gonga muito? Quando eu maquio, não tem luz. Por exemplo, aqui não tem muita luz. Não. Então, aí você se maquia e fica... Não enxerga nada, né? Não. Não enxerga nada. Aí você sai ali no banheiro, tá totalmente horrível. Aham. Vou passar o contorno. Olha só. Agora eu vou começar a usar os meus aqui. Uhum. Eu só trouxe base e pó. Para não me dar a chance de emprestar... É, ela foi lá e fez a necessaire aqui. Tipo, selecionada pra... Não, porque base e corretivo não ia bater, mas o resto dos produtos bate. Eu acho que bate. Acho que sim, acho que contorno não tem. Só não pesar. Aí, eu tô fazendo tiralagem com você. Contorno, não tem problema. Ela é nos 70, é uma festa de tipo fantasia. E você vai caracterizar? Eu vou, eu fui numa loja super... Mas assim, eu tenho certeza... Aqui em Los Angeles ou? Uhum. Que vai só eu e meus amigos. Meu e eu, as gays, sabe? Eu trouxe roupa, mas... Todo mundo falou assim, tipo... Ah, eu não vou. Eu tô com medo de chegar lá. Eu vou com uma calça toda de paetê roxa com boca de sino. Eu tô com um vestido bem borro, assim, tipo... Vamos! Tá. Então tá, gente. Agora deu coragem. Ah, não. Aí eles falaram assim, nossa, nem trouxe. Eu pensei assim pra mim, não. Tô me achando. Tipo, eu não trouxe, eu fui comprar. Falei, eu não sabia. Eu não li, porque eu sabia. Tipo, eles mandaram um e-mail. E daí eu li as três primeiras linhas do e-mail. E pensei assim, ai, que saco, não vou mais ler. Daí, tipo... Era só coisa assim, tipo, ai, chegar no aeroporto com duas horas de antecedência. Para você não perder o seu pouco. Eram coisas assim. Eu falei, ai, gente, sinceramente, não vou ler isso. Aí lá no final do e-mail, eu tinha dizendo que era pra trazer uma roupa dos anos 70. Nunca cheguei lá. Aí quando eu cheguei aqui, tava todo mundo falando, você trouxe a roupa dos anos 70? Eu falei, pra quê? Aham. Era pra festa. E aí você foi correr atrás. Segunda-feira você foi? Eu fui ontem. Foi ontem? Meu Deus. Mas eu tava assim, tipo, ai, eu tinha umas roupas que eu me visto meio exótica às vezes. Aham. Mas aí eu achei. Mas vai todo mundo, todo mundo. As gays todas vão assim. Os héteros provavelmente não. Não, é, os héteros tem vergonha, né? Tipo, ó, passa um... Gente, eu tô muito blogueia. Tá. Quase focando. Olha, praticamente formada em maquiagem. E há quanto tempo você faz resenha de... Ó, vamos voltar pra maquiagem? Então, foco aqui. Resenha de make, assim. Na verdade, há uns 12 anos. Tá louca. Então, você tem um canal, né? Tipo, que é especialista, né? Tenho. Mas é que antes de existir o YouTube, eu tinha um blog. Eu já fazia isso no blog. Tipo, a gente fazia essa resenha. Eu também tinha resenha. Qual que era o nome do seu blog? Era, tipo, meu nome mesmo, sabe? Mas... Ah, você já foi da geração que eu... Que eu dava o nome. Então, só que na época eu criei o blog, daí todo mundo... Nossa, mas o blog não pode ser do seu nome. Tem que ter, tipo, um cereja, não sei o quê, sabe? Tipo, todo mundo criava um blog bem brega, assim, o nome, tipo... Né? Eu mesma. Qual era o meu? O meu era ok. O meu era aí, aí, beleza. Ah, tá. Mas antes desse, eu tinha um que era Vanity Jungle. Aham. Um negócio assim, que era bem... Ai, tamo ali, né? Aí você fazia resenha de produto lá, tipo... Muita resenha. Ah, eu ia muito, assim. Aí as meninas faziam, tipo, a fotinha do produto, né? Você era dessas. Eu era dessas. Dinossauro. Ai, mas eu gosto tanto. Você se vê trabalhando com o YouTube daqui a um tempo? Eu vejo. Quero crescer com marca, com outras coisas, pra, tipo, garantir. Tá, ó. Gente, deu um pause aqui? Deu. Porque esse celular dela tava estragando todo o vídeo. Ó, vou selar sua pele. Tá usando pó da Ruda, ó. Olha só, cheia de jabá aqui. Os farsales. É, eu tô com medo de citar nome de marca em canal dos outros, sabe? Tá. Aqui não pega nada, não. Não pega. Não, até palavrão. E a gente vai perguntar, se aplica muito pó ou você, tipo, a de economizar? Porque tem gente fala que é muito clarinha, é. Ah, eu aplico. Vem assim, solta, pra aplicar um monte. É, vamos saber. Aquelas aí vai, tipo, trá. Vou fazer aqui, que eu gosto. Também gosto. O corte do contorno. Cara, mas é bizarro. Você realmente tem preguiça, assim, tipo, às vezes de... Eu tenho preguiça de tudo. Eu sou uma preguiça. Você não acha terapêutico, assim, pegar e falar assim, ó, hoje eu vou ficar duas horas me arrumando, assim. Mas aí você não tá gravando. Ah, é. Isso sim. Tipo, mas você gosta, então, às vezes, de pegar... Entendi. E de não filmar. Uhum. Aí é pra minha terapia. Aí, mas quando eu ligo a câmera, vira o trabalho. É um trabalho, é. É verdade. Porque você tá preocupado em mostrar pra pessoa, né? É, e aí tem coisas que você tem que fazer. Vou pegar aqui, ó, iluminador aqui, ó. Da Anastasia. Você usa esse, cara? Não usa essa paleta. Nossa, ela já tá detonada. Eu amo. Você tava usando essa paleta hoje de manhã e agora também que você tá usando ela. Uhum. Como é que você sabe? Por quê? Eu não sabia o que que era. Ah, mas eu estou... Estourando. A gente tava no café da manhã super chique hoje cedo. Super chique. Na presente presidencial. Tinha com pessoas de toda parte do mundo, Aloka. Presidencial, será? Hã? Será que era uma sorte? Eu acho. Presidencial. Nossa, você tá muito rica, famosa. Chamaram só as melhores blogueiras do Brasil. É. E ela, Aloka. É pra se ficarem. Sim. Vamos ver direta. Não, brincadeira, outras blogueiras. Todas nós somos muito amadas. E cada um tem o seu brilho. Aquela de fundo, né? Posso passar... Olha pra onde? Tá lá. Ah, pode ser. Aloka. Olha, olha com grito esse iluminado. Então, eu não comprei essa paleta porque todo mundo falava que ela caía muito quando você passava, mas você molhou o pincel, né? Ah, sim. É. E ela não pigmenta bem se... Não molhar, né? Ou você passa o poder. Olha isso. Caraca, velho. É um espelho. Eu tinha reparado no seu iluminador que tava muito bonito. Entendi. Eu pensei, o que será que ela tá usando? Aí eu já pensei assim, por que será que a Karen não tem? Será que tem? Que ingrediente será? É porque eu compro coisa demais. Daí, às vezes, eu só penso que... Nossa, hoje tava no seu forrar. Tava, tipo, me segurando pra não... Mas você é controlada nas compras? Tipo, não. Aquela, né? Você é controlada nas compras? Então vamos sair juntas. É, não sou muito. Sou um foco, assim, tipo... Mas tem vídeo, sabe? Tipo, pra pagar as maquiagens minhas. Exatamente. Mas eu sou mais com roupa, acredita? Sério. Com roupa eu sou muito mão de vaca. Eu preciso realmente me apaixonar pela roupa pra eu falar... Vou gastar esse dinheiro nessa roupa. Sim. Agora com maquiagem, nossa. E tudo pra mim eu falo... Ah, não. Isso daqui é pro canal. Bota na conta da empresa. É. Tipo, sim. Sempre. Sempre. Nariz tem uma dificuldade, mas... Acho que foi. Meu nariz é enorme, é uma tora. Não é, não. Tá. Eu sou castanhário. Mas eu gosto que é fino. Acho, tipo, fácil de fazer. É. É castanhário. É uma tora, assim. Mas é assim, ó. Represento. Passar um pouquinho, só pra não ficar uma linha. Ah, tá bonitinho. Bonitinho! Ela é fabulosa! Olha! Não, é top, iluminador. Top, top, top. É, vou ter que fazer umas compras aí. É, daí. Aí tá, ó. A Karen, semana que vem. Na verdade, isso é o iluminador da Anastasia. Tipo... Clickbait! Eu amo. Você sabe? Eu assisti o vídeo dos cílios. Eu achei. E, ó. Chegou a polêmica. Chegou a polêmica. Eu ia perguntar. Eu ia perguntar. Eu ia perguntar. O que você tinha achado. Então, eu, tipo assim, eu fiquei super feliz com os comentários que você fez. E eu fiquei, tipo... Você falou da embalagem, assim, eu fiquei, tipo... Obrigada, Karen. Tipo, não foi uma coisa, assim, que eu fiquei, tipo... Nossa! Não! Vagabunda, tipo... Ah! Francine, é o que me chamou de vagabunda. Será o título desse vídeo? Aí você pega e põe bem no começo do vídeo, antes, tipo, vagabunda. Maravilhoso. Sim, Saulo, pode fazer. Cara, mas é porque... Você fez correndo? Pode ser. O que realmente demorou muito pra fazer? Então, eu encomendei dos Estados Unidos e eu não tinha... A embalagem, você tá falando? Tipo, eu não tinha, tipo, visto ela com ao vivo. Os cílios eu tinha testado, tinha mudado algumas coisas. Tipo assim, realmente, a caixa, depois eu fiquei olhando. Mas eu vou trocar. Vai ficar bem mais bonita. Pode me mandar que eu vou provar. Vou mostrar pra cá. Peraí, vou mostrar agora? Deve ser... Vou mostrar pra cá. Vou reação ao vivo. Vamos ver. Mas a gente não dá o spoiler? Não mostra no vídeo? Vixe, vixe. Vamos ver se vai gostar. Aí ela fala uma merda. Vai, peraí. Vamos, cadê? Ó, ela é assim e ela é metalizada. Acho que a qualidade é bem melhor, né? Cara, era isso que eu queria. Olha a diferença. Olha isso. Aguarde. Caraca, ó. Você gostou vendo? Não pode falar, não pode falar. Olha. Aí é o que eu raspei. Mas tá, hoje que raspadinho ficou arrepiado. Não, agora sim. Não, se não tivesse ficado legal, eu falaria. Porque você é simples, cara. Você é foda. Você é toda gliterinada. Sim, tem muito mais a cara. Muito mais a cara, tipo, mesmo. Mas assim, quando o povo começou a vir nos meus comentários, você falou, nossa, você viu o vídeo da Karen? Eu achei que você tinha, tipo, assim, esculachado. Não, o cílio é muito bom. Sim, e você não falou mal, tipo. Não. Aí eu fiquei, tipo, tá. E até, tipo, eu fiquei muito feliz que você falou do mink. Tipo, você esclareceu porque ajudou muito, tipo. Não, e as pessoas estavam surtando que o cílio era de mink, sabe? Aham, estavam, estavam. Tipo, assim, eu nunca recebi comentário tão pesado na minha vida, tipo. Fiquei, assim, eu fiquei mal. Eu imagino. Mas, aí eu fiquei super feliz. Eu até ia, tipo, na mensagem, assim, tipo, agradecendo. Vagabunda. Aquela, você quer que eu... Vagabunda! Olha aqui! Mas... Mas eu achei que você ia me bloquear. Tá louca? Aí, tipo, quando eu explodi a base da Mari e Maria. Tá louca? Eu vi. Eu vi que algum lugar de fofoca postou o vídeo. Mas eu tava preocupada que ela ia ficar chateada também. Eu não sei se é mais... Não, eu falei pra ela, Mari, vou explodir sua base. Aí ela falou, quê? Ela falou, o quê? Aí eu falei, pois é, aguarde. Mas os gringos fazem muito isso, né? Fazem, eu acho legal. Mas, assim, tipo, até o vídeo dos cílios, tinha muita informação ali que não tava clara. E que não tinha em outros lugares. E que só pessoas... E é o seu trabalho, tipo, falar, tipo... É, eu acho que você... E aí? Eu pequei um pouco, eu acho, também. Não ter posto, tipo, tanta informação, assim, clara. Mas são coisas, assim, que às vezes a gente não procura, a gente não acha. Sim. Olha, pra aí mesmo. É. Gente, você fazia muito mais passos que... É, porque... É, a gente acha, às vezes, que é muito mais simples. Que as pessoas, tipo, não vão saber tanto, assim. Tipo, como é que eu posso explicar? Não é, tipo, isso com bem exatamente. Mas é que você falou umas coisas, assim, muito detalhadas, assim. Tipo, foi legal. Mas eu fiquei uma semana desenvolvendo testes pra saber se era mim ou não era. Você precisava ter visto cada coisa que eu fiz. Pra saber o que se era ou não era. Você queimou? Queimou, né? Queimei. Eu tentei várias coisas antes de queimar. Tentei passar chapinha neles pra ver se funcionava. Tudo que a gente faz com o teste de cabelo de peruca, cabelo natural, eu tentei fazer. E tem muita gente que compra cílios de cabelo mesmo, né? Você já ouviu falar? Então, eu não tinha ouvido falar. Mas no vídeo dos seus cílios, muita gente falou que tem. E, tipo, eu acho maravilhoso. Porque eu posso fazer rosto, inclusive. Imagina. Nossa, eu acho que isso é babado. Não, e, tipo, cara, do cabelo dá pra fazer ele super leve, né? Eu não usei. Você já usou? Não, também não. Mas eu fiquei, tipo, assim, até interessada de ir atrás pra ver se, tipo... Mas eu não sei se... Não sei, né? A gente usa cabelo humano no cabelo. Eu acho que as pessoas ainda tem um pouco de nojo de cabelo humano, assim, tipo... Então, eu acho que eu tenho uma coisinha. Se eu souber que a pessoa tá morta e foi retirada depois que ela morreu. Mas a pessoa tá viva? Aí tá a pessoa no cachorro, caraca. Não, sabe por quê? Quando eu tirei o meu siso, ficou um buraco na minha boca. E daí o meu médico, o meu dentista, falou que a gente talvez tivesse que enxertar pra encher o buraco. Daí, uma das conversas que surgiu é que eles tiram coisa de pessoas mortas e põe na sua boca. Tipo, aí eu falei, o quê? Pera, eu até esqueci todo o resto da conversa. Que era cartilagem de boi, não sei o quê. Ou se eu não quisesse nada de animal, eu poderia pôr de um outro humano que morreu. Que horror! Gente, vou usar a paleta da Uda. Aqui, ó. Essa nova. Eu não testei ainda. Mas ela falou que é babado. É, vou fazer um olho rosinha em você, que é a minha cara. Ah, e a minha também. Vou fazer um esfumadinho rosado. Gente, mãos de fada. Não que imaginei. Eu tô realmente um pouco nervosa. Não sei se tá escuro, mas tá ficando bom. Não, tá ficando bom. Eu tô de olho ali na cor. Tá, ah, você tá vendo no espelho aqui? Não, ali, ó. Ah, tá. Nossa, você tem um côncavo bem magrinho. Eu gosto. Eu acho uma delícia passar o pincel e esfumar, hein? Mas sabe o que acontece? A louca, eu já tenho um monte de preocupações diferentes, né? Quando você fica velha, o côncavo magrinho é o que mais aparece ter idade. A louca, tipo, sério. Ai, a idade, ela tá chegando. Você é muito nova, hein? Dá pra pensar isso. Você tem quantos anos? Eu tenho 32. Caraca, eu jurava que você tinha, tipo, uns em 5. Não, eu sou muito mais antiga. Muita mais antiga. Mas, tipo assim, a Bruta Vaz, que ela tem a cópia e vai gordinhar, ela parece um bebê, né? Ai, parece. O rosto dela é perfeito, não tem uma ruga de nada, né? Não sei se é botox, mas acho que não. Acho que é a dela mesmo. Eu acho que ela é. Pode fechar. Até os lábios dela, que, tipo, hoje ela faz um preenchimento pra ficar os dois lados iguais, mas ela sempre teve os lábios carnudos. Aham, uma boneca. E a polêmica do cílio nomeado igual, gente? Cara, e a... Não, a Bru... Meu Deus, a Bru é a pessoa mais sanginha do mundo. Ela já tinha ido falar comigo, tipo, nossa... E ela, tipo, já tava desenvolvendo meses, né? Tava. Os cílios dela. Não, mas o povo cria umas coisas, né? Tipo, como se fosse mudar. Tipo, alguma coisa, tipo... Ai, gente, é nome. É o nome de cílio, não é nem nome de marca, né? Mas se fosse assim, sei lá... Ai, você tá ficando muito bonequinha. Tá. Eu só não vou fazer delineado porque eu não tô confiante. Ai, tá nervosa. Olha, quatro estrelas. Entregando a fraqueza da... Não, eu acho... Eu sempre fico nervosa quando eu vou maquiar os outros também. Ainda mais que o teu público, eu acho que ele é exigente, né? Tipo... Eles são bem malinhas. São tudo igual a mim. São os monstrinhos, assim, tipo... É louco, né? Porque o nosso público, ele vai começando a ficar só a gente que parece com a gente. Super, super, super. Quem se identifica vai seguindo. É verdade. E eu percebo que às vezes eles ficam fingindo umas coisas que as pessoas falam pra mim. Tipo, as coisas, assim, nada a ver. Os meus são mais, assim, anjinhos, assim. Tipo, mais... Aí eu falo, gente, tipo... Pelo amor de Deus, não... Não cria nóia, não. Vamos lá, passar a máscara. Hum, o que é essa máscara aí? É da Kiko. Já usou Kiko? Já. Eu gosto dessa máscara. É legal, ela tem dois lados. É pra... Você pode passar? Ah, eu tô com medo de furar teu olho. É, mas que não tem segredo. Mas você sabe passar máscara? Aquelas, se você não souber, eu te ensino, sabe? É, tipo, nos outros? Não sei. Então, tem um segredo que é, tipo, de olhar pra baixo, assim, ó. E vai passando. Porque aí não tem risco de você enfiar dentro do olho da pessoa. Entendi. E você pretende lançar mais coisas além dos cílios? Eu quero... Então, tô testando iluminador. Iluminador, tipo, corporal. Ó, já tô contando. Olha a Kim Kardashian. É, e iluminador, tipo, em pó mesmo, assim, sabe? Uhum. Mas, eu, tipo assim, agora eu real... Porque o cílios foi muito na pressa. Aí agora, tipo, eu quero... Não, nem que demore um ano, sabe? Pra... Mas pra ser, assim, tudo certinho. E também pra tentar lançar em físicas também. Lojas físicas. Vou lançar também, ó. Cola de cílios. Essa é boa, hein? Acho que você vai gostar. Já estou curiosa. Porque ela é transparente e ela é grudentinha. E ela seca, tipo, muito rápido. Porque eu dei cola que fica, tipo, três minutos, tipo. Gente, você usou a nova da Ruda? Não, não usei. É, ela seca que não seca nunca. Aff, sério? Ela é boa e é ruim ao mesmo tempo. Porque ela não seca nunca. Mas você cola e consegue descolar e colar de novo, sabe? Mas, em compensação, ela também não seca nunca. Sim. Então, eu não sei. Eu tô um pouco em dúvida qual que é o da direita e qual da esquerda. Mas, acho que... Acho que é igual. Tá meio, tipo... É, acho que... Cara, tanto faz nessa hora. Vamos lá, vai. Pera, que modelo de cílio é esse? É o Jade, gente. Vamos ver. Aff, pera aí, eu não cortei. Você é zoiuda, né? Meu canal. Deixa eu ver, abre aí pra gente ver o... Tá grande? Não, achei que não. Mas eu colei tudo cagado. Tipo, eu sei. Menos uma estrela. É, voltou pra três. Eu fui buscar tesoura de cílios e a gente perdeu os cílios. Só que eu... Cadê o outro? Onde é que fui parar o outro? Aí a gente decidiu usar o outro cílio. Aí agora ela me perguntou, e a cola? Você sabe onde tá? Caraca, eu tava fazendo uma merchan aqui. Merchan de graça no canal dos outros. Ah, será que aí o cílio não tá aqui? Não, não. Nossa, o cílio foi pro Belenão. Quando eu achar, eu vou achar vai estar em um lugar muito óbvio mesmo, tipo... Tipo, na caixinha do cílio? Não, esse daí é o outro que eu tô pegando. É, esse daqui. Ah, tá. Porque eu olhei a caixinha que só tinha um, eu falei, ah, tipo essa? Tipo, e você achou que você tinha descoberto? Eu achei que eu tinha feito a maior descoberta do mundo. O cílio estava na caixinha, mas não. Não está. Olha que truqueira, ela tá corvando o cílio. Sempre. Nossa, deixa eu provar então o teu olho, já que eu sou uma maquiadora, né, dedicada. Seis estrelas. É. Pera, eu vou espirrar. Não vou passar. Desculpa. Imagina. Nossa, esse é grande, gente. E esse você já usou. Nossa, super grande. Geralmente eu corto mesmo. É que tem alguns modelos que super dão. Aí tem outros que não. Mentira. Eu acho que já estava em você. Eu acho que foi em você. Ó, talvez eu não provo que a cola é boa. Nossa, que emoção. A gente achou. Achou, achou. Caraca, a cola é boa mesmo. Olha aqui. Vamos lá então. Achei. Ótimo. Mas ó, a cola você vai gostar. Eu acho que não vai desgrudar em você essa noite. Você vai poder dançar. Aquelas coisas vão mexer, tipo. Não, pode levar essa cola aí que se descolar eu já vou ali na festa maquiadora. Esse é o Jade ou é o outro? Esse é o Jade. É, voltei. Achamos o Jade. Nossa, eu podia ir com esses cílios no braço pra festa. Alguém ia perguntar. Karen, o que é isso no seu braço? Eu ia falar... Sei lá o que eu ia falar. Você ia falar. Verdade. Meu braço acertou um pelo diferente. Não, e depois que eu falei dos seus cílios, todos os cílios de todo mundo que eu colocava começavam a futucar meu olho. Mentira. Será que foi uma maldição? Foi uma maldição. E aí, semana passada eu falei mal da paleta do Jeffrey. E aí a minha penteadeira parou de funcionar. Eu não consegui abrir a gaveta. Mentira. Você viu que ele tem um negócio aqui, que essa paleta... Ó, tá vendo? Ah, não vi. Porque essa capa é muito bonita. Ela é meio... Sei lá. E qual que é a melhor marca de paleta? Você acha, tipo... Porque eu acho a Uda, tipo, melhor. Mas é que eu não testo tantas, tipo. Então, eu acho que tem um top 3. Temos a Uda, que ela é muito boa. Tem a Natasha Denona. Que é... Nossa, é fantástica também. E tem uma marca que chama Pat McGrath. Uhum. Cada paleta custa 125 dólares. Nossa. Tipo, morte. Mas... E se já fez resenha, com certeza, tipo, pra comprar a paleta. Mas, tipo assim... Não é igual você ir na Sephora e botar a mão... O brilho, né? É uma parada que não existe online. Só existe se você for lá e colocar a sua mão. Uhum. Tipo, pra você realmente convencer a pessoa a comprar. É. Já nem olha. Uhum. Só se você tiver 125 dólares, tá louca. Mas é maravilhoso, assim. Depois que você usa aquele brilho, fica difícil. E você tem muita make e você doa, tipo, muita coisa assim. Eu dou tudo que não cabe na minha pente... Não. Então, eu entordoava tudo que não cabe na minha penteadeira. Uhum. Mas agora eu tenho um acerro, que é do escritório, né? Aí agora tem ficando muita coisa acumulada. Uhum. Você tem agonia dos outros mexendo em você, assim? Não tem. Zero? Uhum. Ai, que bom. Porque quando eu sei que a pessoa tem agonia, parece que eu fico mais... Desconfortável. Não, zero. Até, tipo, pra passar lápis nos olhos, sabe? Sabe, pra ver se eu colei pertinho da tua... Aqui não colei. Até pra passar óleo, é... Lápis na linha d'água, sabe? No olho. Nada. Acho que já colou, mas eu só quero ver se eu colei perto. Olha você no espelho pra ver. Ai, tá lindo. Tá bem grudado na raiz? Tá. Tá. Tá, e o outro cílio agora? Ai, eu não peguei. Tava na caixinha. Ah, não. Será que foi no meu cabelo? Foi. Caraca. Caraca, esse cílio tá maldiçoado. Ele tá fugindo. É que ele tá com medo que a Karine fale mal. Ah, tá com medo. Aí ele tá, tipo assim, em coro. Eu falo assim, não deixa. Ela vai me queimar. Sai fora. Ai, queimei tudo. Ai, gente, foi maravilhoso. Queimou todos? Queimei um pedacinho que eu cortei. Esses pedacinhos assim, ó. De todos. Ah, sim. É porque as pessoas, elas são muito chatas. Ah, sim. Se eu não tivesse queimado, elas iam teimar comigo. Que era... Ah, sim. Que você tava acobertando a... É. Igual a base da Mari Maria. Ai, não é boa nada. Você tá mentindo? Caraca, velho. Sim. Mas é porque as pessoas querem que fale mal, né? Tipo, tudo sempre, tipo... E a Bianca não ficou brava com você, não? Ai, não sei. Ai, eu também não falei mal das maquiagens dela. Eu gostei muito das maquiagens dela. Sim, são boas. Tipo, eu falei que tem os parabéns e era uma preferência minha, porque eu acho que deixa a minha pele ressecada. Tô pele bem seca. Não é, mas porque eu uso ácido, sabe? Uhum. É, pra combater nas ruguitas. Aí ela fica ressecada. Zero estrelas aqui, Pricey. Ih, ó, meia estrela a menos. Olha. Ah, mas eu fico bonito. Ficou. Olha só. Eu vou lá postar no Insta da marca, tipo, cara, em vaquina, dando meus cílios. Ai, do nada. Ai, do nada. Eu vou ficar assim. Ah, what the fuck? Parceria paga com o frisieriel, que é o auge da minha vida. E vou escolher o seu batom. É, eu não sei combinar sombra com batom. Me ajuda, por favor. Não, mas vai ficar bem rosinha. Uma coisa assim, bem boneca. Esse rosinha aqui, acho que vai ficar fofo. Eu não sei passar batom dos outros também. Eu não sei passar batom em mim, então... Eu vou deixar você com uma boquinha um pouquinho maior. Não sei se você gosta. Não é verdade. Ah, mas você tá muito fofinha. Tá, tipo... Você faz meio colorida, tipo, mais assim, neutrinha quando você... Ah, acho que ela é linda. É? Opa, acertei seu dente. Não, eu fiquei quieta na carinha. Ah, dá vontade de rir. Antes eu fazia muito pato a boca, tipo... Agora tá, tipo, o máximo aqui na... Passa no nariz, fazer pra dentro. Mas o seu desenho da boca tá lindo. Ah, obrigada. Mas eu fiz micro, aí ajudou bastante pra ajudar, tipo, a contornar melhor, porque antes eu não sabia. Eu devia fazer, né? Você gosta de gloss ou você acha meio melada a boca? Hum, hum. Eu amo gloss. Nossa, esse daqui da Smashbox é maravilhoso. Hum, nunca testei. Passa um pouquinho direitinho. Só um centrinho da boca pra dar um... Eu sou da gloss. Ah! Olha! Gente, mas eu espero que vocês gostem, tá? Eu fiquei nervosa, tá? Ficou, ficou. E eu que tinha que estar nervosa. Eu tampouco, também. Gente, eu tô pronta, ó. Olha aqui no espelho, só pra eu ver você no espelho e pra ver. Ah, tá uma boneca. Tô, né? Ai, o Raio Francine é o que se adora, olha. Ai, amei, eu gostei. Você já tá quase fugindo do olho dela, mas não tem. Tá, não, não tá, não. Olha, eu tô bem bonitinho. Eu tô fofa. Agora eu vou botar o meu look completo e aí vou fazer fotos lindas. E é isso. A gente vai gravar um vídeo pro canal da Francine também. Ela vai fuçar nas minhas maquiagens, nas minhas coisas, no meu quarto, porque não tá nada bagunçado, gente. Tá muito bagunçado. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o canal da Francine aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até lá.